Irmãos e irmãs, eu apresento-lhes agora as autoridades gerais, os setentas de área e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente, revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris-Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Harry Benyon-Iron como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos Doze Apóstolos. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resbend, Gary A. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Desobrigamos os Elders L. Whitney Clinton, Henrique R. Falabella e Richard J. Maines como setentas autoridades gerais e os designamos autoridades gerais eméritas. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos e a sua família por seu excelente serviço, manifestem-se. Desobrigamos o Eldor L. Todd Budge como setenta autoridades gerais. Todos os que desejarem expressar gratidão a ele por seu serviço queriam fazê-lo levantando a mão. Desobrigamos o Bispo Dean M. Davis e o Bispo W. Christopher W. Adele como primeiro e segundo conselheiros, respectivamente, no Bispo do Presidente. Todos os que desejarem expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço dedicado, manifestem-se. Desobrigamos como setentas de área. Ruben Acosta Ruben Acosta René R. Alba Alberto A. Alvarez Vladimir N. Ashtachov Vladimir N. Ashtachov José Batala Bradford C. Bowen Sérgio Luiz Carbone Armando Carrion S. Mark Clay Jr. Z. Dominique Dicay Oswaldo R. Gias Oswaldo R. Gias Michael M. Dudley Michael P. Durham E. Xavier Espinosa James E. Evanson Pascoal F. Fortunato Sam M. Galvez Patrício M. Jufra Leonardo D. Greer Daniel P. Hall Toru Hayashi Paul F. Hintze Adolf J. Johansson Wissett Kanakam Sung Hoon Kou Pedro S. E. X. La Real Johnny E. L. Leota José E. Maravilha Joel Martinez Joaquim E. J. Moreira Isaac K. Morrison Eduardo A. Nauron B. Buena Ferdinando P. Pangan Jairus C. Pettis Steven M. Patterson J. D. Pimentel Eduardo P. Pinto Jr. Alexi V. Zamaikan K. Davis Scott Roland F. Stacey Carl M. Tillman William R. Tittera Carlos R. Toledo Cesar E. Vila David T. Warner Gary K. Wilde e William B. Wom Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que aponhemos Dane M. Davies como setenta autoridade-geral. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem podem manifestar. É proposto que apostemos W. Christopher Aldell para servir como primeiro conselheiro no bispado-presidente e L. Tom Budge para servir como segundo conselheiro no bispado-presidente. Os que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser pelo mesmo sinal. É proposto que apoiamos os seguintes como novos setentas de área. Lorian P. Balema, Jonathan W. Bunker, Henrique R. Maiorga e Constantine Ptolomew. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiamos as demais autoridades-gerais, setenta de área e líderes-gerais da Igreja, como atualmente constituídos. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Os que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé.